O desenvolvimento científico e cultural e o intercâmbio entre docentes e alunos são os destaques do protocolo de cooperação assinado esta segunda-feira entre a Universidade Lusófona de Cabo Verde e a de São José de Macau. O protocolo assinado tem uma duração de cinco anos renovável. Lusófona de Cabo Verde assina protocolo de cooperação de cinco anos com a Universidade de São José de Macau Para o reitor da Lusófona, Carlos Delgado, este protocolo vai permitir dar um salto rumo ao desenvolvimento científico destas duas instituições académicas. As novas tecnologias hoje estão num processo de desenvolvimento tão rápido que as universidades têm que estar à altura de responder à demanda da globalização. E este protocolo vai permitir isto. Por outro lado, com este protocolo vamos poder ter visitas académicas e científicas entre as duas universidades. Vamos poder, essas visitas académicas e científicas, portanto, abrangem aos dirigentes das universidades, aos professores das universidades e aos estudantes também das universidades. Uma cooperação científica e cultural para desenvolver a partir de agora entre a Lusófona e a São José de Macau, que Carlos Delgado espera, vir a dar bons frutos em termos práticos. Queremos também que este protocolo se efetive em termos práticos. E por isso, digníssimo, magnífico reitor, caro colega, eu quero que possamos dar corpo tão breve quanto antes, portanto, em termos práticos a este protocolo, com visitas entre as duas instituições, com cooperação científica e académica, com atividades culturais, para podermos, de facto, permitir esse grande salto que todos nós queremos para as duas instituições. Carlos Delgado afirmou que este protocolo é um grande ganho para a Lusófona, tendo em conta a grandeza e a importância da Universidade de São José de Macau nesta nova largada, onde se pretende recuperar a imagem da Lusófona. Um problema técnico impediu a entrada do reitor Stefan Morgan, da Universidade de São José de Macau, via videoconferência.